bem gente aqui é o trem que eu mostrei há pouco tempo ele fazendo e como vocês podem ver tem uma diferença bem grande aqui que deu um visual incrível nesse trem são as tajas aí essa taja amarela a taja amarela explica tudo né Matheus ok eu vou ver se eu posso incluir a foto dele no vídeo mas não sei se vai dar certo é muito longo ok